Fala galera, seja bem vindo a mais um vídeo E hoje é um dia especial, viu? Eu tô indo provar minha beca Hoje tá começando o primeiro vídeo do quadro Diário de Informando Beleza? Aguardem para mais informações Então, eu vou explicar pra vocês o que que tá acontecendo Hoje é a prova da beca da minha formatura Então, eu vou provar a beca e solto Hoje é só isso, beleza? Tô aqui na rua Tá um barulho da zurra Mas é isso aí, viu? Vou provar a beca, vou entrar aqui no ateliêzinho Vou mostrar pra vocês como é que funciona Todo mundo me olhando, meu Deus Mas é isso aí Vou provar a beca, vou mostrar pra vocês E depois eu vou lá na universidade Que eu vou esterilizar o material E eu vou mostrar um pouquinho também da universidade Valeu E depois eu vou mostrar um pouquinho também da universidade Primeiramente, eu queria dizer Que o áudio do vídeo ficou horrível Então, eu tô recorrendo a uma outra opção Beleza? Bora lá Então, aqui no lado esquerdo É onde acontece a entrega do material estéreo Aqui são todos os nossos armários Onde guardamos nossos materiais Onde guardamos nossos materiais Laboratório 1 e laboratório 2 Onde a gente faz toda a parte laboratorial De restauração, canal, prótese, cirurgia Tudo aí Esses materiais aí É onde a gente guarda o nosso material Que é caro pra zurra Sim, aí tá nosso expurgo Onde a gente lava Todo o material Sujo Lava nessas pias aí Nessas enzimas A gente embala E coloca Entrega pra moça Aí a moça Sela E envia Pra O autoclave Aí nessa bagunça aí Todo mundo não vê isso Desse celular Aí Parece ser grande Mas enche rapidinho É uma luta É uma luta diária De todo instante de odontologia Aí as meninas Pá Valeu Peraí, véi Ô, Saulo Não, tu tá na frente, né, véi Não, tu tá na frente Basta, é desculpa Vovê Pó Pá Pá É Há Pá Pá Á Pá 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 O véi, tu ficou duas semanas sem malhar, véi. Um pedacinho da universidade que eu estudo, valeu. 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 Não para não, não para não. Sério, quase ia morrer agora. Um pedacinho da universidade que eu estudo, valeu. Não para não, véi. Eu não sei não. Qual que é a minha vida que vai, véi. Uma gata. Não sei o que é que tem. Vai tudo arrumado para lá. Não, é porque, sei lá. Essa mulher vai ser uma legisla da peste para sair. Ah, rapaz, tem cara estressado, véi. Esse meu coleguinha aqui é um amigo da faculdade. O nome dele é Saulo Passos. Agora estou aqui esperando ele, que ele foi buscar um jaleco. Então, vou ficar por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Mostrei um pouquinho lá da beca, experimentando. E uma rapidinha lá na UNIT. Lugar que eu estudo, expurgos, armários. Área comum lá, viu? Ah, só para não esquecer. A curiosidade de hoje. Você sabia que o elefante, ele não consegue pular? É, meus amigos, imagine aí. O elefante viver sem conseguir dar um pulo. É assim mesmo. Mas é isso aí, eu fico por aqui. Se inscreve no canal, deixa o like, compartilha com os amigos, beleza? Até a próxima.